A campanha de vacinação contra a gripe chega ao fim amanhã, dia 1º de junho. A campanha terminaria na semana passada, mas o encerramento foi adiado em razão da baixa adesão. Em Pirapora, mais de 7 mil pessoas, entre crianças menores de 2 anos, idosos, gestantes e profissionais de saúde, eram aguardados nos postos. Vamos conferir o resultado da vacinação até agora, no município e também na microrregião. A campanha iniciada no dia 5 de maio seria encerrada no dia 25, mas foi prorrogada pelo governo até o dia 1º de junho. Na microrregião de Pirapora deveriam ser vacinadas 19.105 pessoas, apenas em Pirapora 7.430. E de acordo com a GRS, a meta na microrregião foi cumprida. Na região, atingimos a meta, chegamos a 84% do público-alvo vacinado. Menos na população-alvo de gestantes. As gestantes só conseguimos atingir, por enquanto, 69% do público estimado. Então, a gente convoca, né, que a campanha termina amanhã, dia 1º. Então, a gente pede àquela gestante que ainda não vacinou, que compareça às unidades de vacinação para receber a dose da vacina. Lembrando que no município de Pirapora, a gente está quase lá, ainda faltam alguns idosos, né, a serem vacinados. Então, a gente pede também que procurem a unidade de saúde. Comparando com o ano passado, resultado mais positivo, coordenadora? Sim. Em relação às gestantes, ano passado só conseguimos atingir 46% de cobertura. Esse ano já conseguimos 70%, quase. Música 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 Música